E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe o like que você vai nos ajudar muito. Se quiser dar uma força maior ainda pro nosso canal, gosta do nosso trampo, é simples, ajuda a gente no Pix. Loja canal do Negão, arroba gmail.com. Loja canal do Negão, arroba gmail.com. E aí, neguinha? Meu Deus, Alessandro, uma bomba caiu sobre todos nós. De noite. Cheguei ontem no podcast que eu fiz aqui com a Nanda, entendeu? Exatamente, uma bomba, uma bomba. Que foi a demissão do Pavinato e do Rodolfo. Não, todo mundo começou com o Pavinato. Pavinato foi demitido da Jovem Pan. O que que aconteceu? O que que ele fez? O que que ele falou? Isso é verdade. O que que esse damadinho aprontou? Aí você ia no Twitter, tinha um tweet há uma hora atrás, então todo mundo ainda tava procurando entender o que tinha acontecido. E aí quando você vai buscar as notícias e as matérias, você descobre que o Rodolfo também foi mandado embora. Rodolfo foi na mesma. Porque concordou com o Pavinato em um determinado momento na fala que ele não deveria ter, no posicionamento que ele não deveria ter tomado. E foi aquela confusão. E aí você vai no Twitter de um, ninguém não tem posicionamento. Você vai no Twitter de outro, não tem posicionamento. E agora a história já se desenrola. A gente já tem mais informações sobre o caso, até porque os próprios jornais começaram a entrar em contato com a Jovem Pan e pedir um posicionamento, já que o Pavinato é importante na casa. O cara é do Pingos, o cara é do Linha de Frente, o cara faz Pânico, o cara faz Morning Show, então ele é pau pra toda obra, pau pra toda obra, exatamente. Então depois do parceiro, vamos ver direitinho essa treta envolvendo o Pavinato aqui, demitido da Jovem Pan. Jogue o parceiro aí, meu carinho. Ó, antes, jogo rápido, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Tentando Play. Esse daqui que é o canal que faz review de jogos aí. Aqui a gameplay é de verdade, viu? Aqui a gameplay vale a pena você assistir. E eu queria pedir, obviamente, que você dê uma chegadinha aqui, no canal Tentando Play. Tem inúmeros vídeos aqui de gameplays, olha só quantos vídeos. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Tá bugando. Até o computador quer saber a história do Pavinato. É, vamos lá, neguinho. Agora deu tudo certo, vamos lá. Eita, Alessandro, vamos lá. Vamos ver aqui, nos ater as notícias. Aí depois a gente vai comentando o restante em torno dessa notícia que deixou... Primeiro, ficou muito evidente que muita gente gosta muito do Pavinato. Porque todo mundo subiu a hashtag Pavinato. Pavinato, o que aconteceu com o Pavinato, o Pavinato nós chamamos. Enfim, o pessoal foi atrás dele pra entender o que tinha acontecido. O pessoal, eu mesmo, foi correr pro Pingos. Eu falei assim, poxa, se ele foi demitido, por que ele... Será que foi no Pingos que aconteceu alguma coisa? É, foi o que eu imaginei também. O que ele falou, o que aconteceu? Então, Folha de São Paulo foi uma das que pediram o posicionamento da Jovem Pan em relação à questão do Pavinato. Jovem Pan demite o Tiago Pavinato por se recusar a pedir desculpas para desembargador. E aí a gente tem uma treta aí, porque o Pavinato fala que não foi demitido. Ele pediu desligamento. O comunicado oficial do Pavinato é que ele pediu desligamento. E ele pediu desligamento. A princípio, a notícia foi vinculada como ele foi afastado por tempo indeterminado. E aí depois veio com o pedido de como demissão. E aí vai ficar aí essa questão, né? Foi demitido ou pediu demissão. Tudo aconteceu na terça-feira à noite. A demissão foi confirmada oficialmente pela Jovem Pan, a F5. Pavinato proferiu ofensas na segunda, dia 21, contra o desembargador. A direção pediu para que ele se desculpasse, temendo o problema, mas não obteve sucesso. Pelo contrário, Pavinato se exaltou no ar. A direção da... Aí, abro aspas aqui para o Pavinato. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ayrton Vieira e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui. Eu não vou fazer a retratação. E entre isso, ele falou outras coisas lá. Eu acho que também deu uma piorada na situação. Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer. Me desculpem. Não tem clima. Falar de criança acaba comigo. Espero que amanhã eu volte para cá. Concluiu Pavinato. E aí... Esse trecho foi arrancado do Linha de Frente. É, foi arrancado o comentário que ele fez. Isso. É assim. Tanto o comentário que ele fez sobre o desembargador, porque... E tanto esse finalzinho, porque isso foi uma coisa que aconteceu... Ele faz que vai se retratar. Foi uma coisa que aconteceu no final. Esse pedaço foi arrancado da live original, entendeu? Então, tipo assim, a Pan temendo, provavelmente. Porque mais você tira pedaços, né? Quem lembra do Resenha, não, do... Do Cinco Minutos Sem Perder a Amizade, que era um programa que eu tinha, que às vezes alguém falava demais. Eu tinha que tirar a live do ar para poder tirar aquele pedaço que a pessoa falou demais para não dar merda para o meu lado. Então a Pan foi lá e clipou esse pedaço. Aí você deve estar se perguntando assim, ah, negão, mas no Twitter tem. Tem. Mas eu não vou rodar por irrespeito à Pan, mano. Se os caras tirou o pedaço do ar, eu não vou rodar. Está muito fácil de achar. Tem esse pedaço, inclusive, na página do Pavinato. Você tem esse pedaço no Twitter dele. Você tem esse pedaço no... Ele colocou no Instagram e no Twitter dele. Você tem esse pedaço. E aí, conforme a história foi desenrolando, descobrimos que o Rodolfo... O Rodolfo... É Rodolfo o Luiz. Rodolfo o Luiz. Ah, mas está escrito o Rodolfo o Luiz. É porque a folha, assim... O Rodolfo o Luiz também foi mandado embora junto. E o Rodolfo apresenta o Linha de Frente... O Linha de Frente na quinta-feira. Na quinta-feira. E quando o Pavinato não vai, ele cobre. E também tem o programa flagrante. Apresenta o flagrante junto com o Palumbo. Com o Palumbo, exatamente. E aí, todo mundo falou... Como assim? O Rodolfo também foi mandado embora. E aí, eles falam... O Rodolfo foi desligado porque foi considerado, nos bastidores, o nome que influenciou o Pavinato a se revoltar. Ao comentar o caso que envolve o magistrado, ele chorou ao vivo na Jovem Pan. Aí, aqui, a nota que foi enviada para a Folha de São Paulo foi... O indicador Tiago Pavinato e o comentarista Rodolfo Maris cometeram excessos em suas participações e se recusaram à orientação... A orientação de realizar, ao término do programa Linha de Frente, uma responsável retratação. Em virtude do ocorrido, a direção do canal decidiu pelo desligamento dos profissionais. E aí, quando chegou essa notícia, todo mundo ficou revoltado com a Jovem Pan. Falou, poxa, a Jovem Pan está perdendo todo mundo, agora é Pavinato. O que está acontecendo com a Jovem Pan? O que está acontecendo é muito simples, Nego. Não sei se eu... Ah, não sei não, né? Porque hoje a gente está num dia atípico, a gente tem mais pessoas assistindo a gente hoje. E nós estamos vivendo o que eu chamo de a democracia de baquelite. O que é baquelite, Negão? Baquelite é o nome de um plástico muito duro, denso. Entendeu? Ele é muito usado na indústria automobilística. Por ser um plástico duro, ele é um plástico que aguenta peso, ele é um plástico que... Em certos lugares é interessante que ele esteja e ele aguenta calor. Mas, por ser um plástico muito duro, ele quebra. Entendeu? Ele não é como um pote de sorvete, que também é feito de plástico, mas ele é mole. Entendeu? Ou seja, você não consegue quebrar um pote de sorvete. No máximo, você amassa e ele volta para o lugar dele. O baquelite, não. O baquelite, se você bater, ele quebra. Se você... Entendeu? Dependendo do impacto, ele pode quebrar. A nossa democracia hoje é isso. Em 2019, quem é mais antigo aqui do canal, Carlos Henrique, Toshiro, o... O... Lá do Rio, esqueci o nome dele agora. RJ em Alerta? RJ em Alerta. Tem outro mano também, o Arthur Pastor. São os inscritos que eu lembro mais antigos aqui do canal. Eles vão lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018. Em 2019, eu já comecei a ver uma mudança no clima político. E eu lembro até hoje da live que eu fiz, eu sempre cito ela nesses momentos, porque eu falei assim, ó, gente, eu tive que ser sincero com o meu escrito e dizer assim, ó, gente, eu vou mudar o meu jeito de me comunicar. E eu sempre fui um cara que pegou leve, entre aspas, né? Eu vou mudar o meu jeito de me comunicar. Então, muitas vezes eu vou usar metáforas, muitas vezes eu vou usar certas coisas pra poder explicar pra vocês o real momento que a gente tá vivendo. Porque a gente até então achava o quê? Muita gente no Brasil achava que era livre, que a gente vivia a liberdade americana. A gente achava que a gente vivia a liberdade americana. Mas não, a gente vive uma liberdade velada. Nesse momento agora aqui, nesse momento agora aqui, nós estamos vendo todo mundo que é de direita ser prejudicado de alguma forma. Seja você tendo sua liberdade tolida, você tem vídeos caídos, você tem canais caídos, você tem contas bancárias bloqueadas, você tem seus direitos políticos sendo tirados. Por quê? Porque nesse momento agora existe uma parada chamada bolsonarismo que o mundo político odeia. Porque ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com um político que é popular sem precisar pagar. Ele não sabe lidar com políticos que se elegem daqui. O mundo político se elege no Brasil de um jeito muito simples. Eu sou político, certo? Eu me candidato, o que eu faço? Eu recebo, eu tenho a minha verba e com a minha verba eu vou atrás da Cleide que é líder de alguma coisa, ou seja, líder sindical, líder de comunidade, líder de bairro, ou sei lá, a Cleide consegue pôr dez mulheres pra assistir dorama com ela na casa dela. A Cleide é líder de alguma coisa, o mundo político sempre viveu disso. Cuida de um time de futebol do bairro, né? Então, eu não ia nas pessoas, eu ia na Cleide. Eu ia na Cleide. Então, pra eu ir na Cleide, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Não só pra Cleide, mas pra que a Cleide mostre pra aquelas pessoas que seguem a Cleide, quando eu digo seguem, não tô falando de rede social. Seguem literalmente, em corpo presente. Certo? Eu tenho que dar alguma coisa pra aquelas pessoas que seguem a Cleide, pra Cleide poder falar, ó, esse cara é da hora. Então, por exemplo, uma praça carpinada, uma creche, alguma coisa em relação à creche, uma coisa em relação à escola, uma coisa em relação ao time de futebol, uma coisa em relação, sei lá, um asfalto numa comunidade que às vezes é invadida, entendeu? E tá lá, tem um asfalto agora. Então, entendeu como era a comunicação antigamente? Chega a internet e o cara, dane-se a Cleide, o cara não vai procurar a Cleide. E ele ainda mete o caô, ainda de que ele não vai entrar lá porque a Cleide não deixa. Ah, eu não posso ir lá pras áreas mais pobres porque tem a Cleide e a Cleide não tem conversa. Às vezes ele nem foi atrás da Cleide. Entendeu? Ele nem foi conversar com a Cleide. Mas aí chega a internet e ele consegue se eleger pela internet. O mundo político não gosta da internet. O mundo político não entende. O Bolsonaro, o Bolsonaro passou 30 anos da vida pública dele atendendo a dois públicos. Público do exército, público policial. Eram os dois públicos, taxistas, desculpa, três públicos. Bolsonaro tinha três públicos. Público taxista, público do exército, público policial. E só. A internet mostrou o Bolsonaro pro resto do mundo. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu votei contra o PT, eu sempre falo isso, eu não votei no Bolsonaro. Eu votei contra o PT, eu votei com ódio. Eu votei com ódio porque eu tinha questões pessoais. Ah, mas você não tem medo do que esse tal de Bolsonaro possa fazer. Olha o que o pessoal de esquerda tá falando dele. Que ele é nazista, que ele é genocida, que ele é isso, que ele é aquilo. E eu falava, irmão, eu quero que se dane. Eu quero que se dane quem é esse tal de Bolsonaro. O que eu sei é que eu tenho minhas questões pessoais com o PT e esse é o meu jeito de dar uma pedrada no gigante. É botando meu voto na mão desse tal de Bolsonaro. Quatro anos se passou, o Bolsonaro hoje está inelegível, a justiça inelegeu ele, a justiça tirou o Lula da cadeia, a justiça deu os direitos políticos pro Lula, a justiça empitimou a Dilma e não tirou os direitos políticos dela. A justiça acaba de dizer, entre aspas, que a Dilma é inocente das pedaladas. Então eu vi isso em 2019, eu falei, gente, vou pegar mais leve porque isso daqui vai escalar pra uma coisa muito pior. Isso aqui vai escalar pra perseguição e eu nem contava com a perseguição de hoje em dia. Pra mim, a perseguição que seria era a cara ficar mandando fiscal e então ficar vasculando só conta bancária. Lembra que eu zoava muito com essa coisa do, ó, ô, negão, você não fala mal do Dória. Falei, irmão, o Dória pega um helicópter e desce aqui no Itaú. Em dois minutos ele tá aqui na minha porta. Tá porra, foi mal. Em dois minutos ele tá aqui na minha porta. Com o Pavinato aconteceu a mesma coisa. Com o Pavinato aconteceu a mesma coisa. Teve gente que pegou mais pesado e teve gente que não pegou. Eu sou do time que não pegou. Por quê? Porque eu sou a rima de família, irmão. Eu não posso me dar o luxo de perder meu canal. Eu não posso me dar o luxo de ter minhas contas bancárias bloqueadas. Eu não posso me dar o luxo de sair na rua e tomar um enquadro estranho. Entre aspas, eu não posso me dar esse luxo. Mas eu sou pobre. Eu já sei o que é viver um mundo de censura. Eu sei o que é morar num lugar onde eu vejo o cara fazendo coisa errada e eu não posso dar ideia no cara. Eu sei o que é estar no meu apartamento de CDHU o cara ligar a porra do som dele no último volume. Ele mais três machos. e eu não poder descer lá e falar uma pá pra esse cara. Porque é numa dessa que eu deixo minha família solitária. Então eu já vivo nesse mundo. Esse mundo não é novidade pra mim. Esse mundo não é novidade pra mim. Eu já piso em ovos diariamente. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver num lugar que se eu tiver uma desinteligência com o meu vizinho eu tenho que resolver com o meu vizinho de voz baixa, viu? Pra não criar alarde. Porque se eu chamar a polícia o meu vizinho chamar a polícia os dois, ó os dois vão ter que sentar na cadeira tá ligado? E ir pras ideias. Quem é de vila sabe o que significa ir pras ideias. Só que hoje as ideias estão aqui, ó. Hoje as ideias estão aqui. Hoje o cara não precisa te matar mais não, filho. Ele tira tudo que é seu. Ele vai atrás no momento em que eu vi quem é antigo de canal vai lembrar desse dia que eu falei assim gente os caras bloquearam os bilionários. Que até então eu achava que era uma raça intocável. Eu achava que era uma raça intocável. Os caras foram atrás dos bilionários. E há uma turma que não precisa de voto. Os caras caçam a tua concessão. Sabe o que significa? A gente tá acostumado a ver número de internet. Eu sei disso porque eu só fui entender o que é televisão quando eu fui pra Pan. Quando eu fui pra Pan eu fui entender o que era televisão. Porque pra mim número foda é o número de hoje, ó. Eu tô aqui falando com vocês aqui e tem 5.500 pessoas me assistindo. Eu nem lembro quando foi a última vez que a gente botou 5.600 pessoas assistindo a gente. Você lembra, Leila? Não. Eu não lembro. Tá ligado? Eu não lembro quando foi a última vez que eu coloquei isso daí. Então, tipo assim o mundo da televisão quando vocês falam assim a Jovem Pan vai acabar a Jovem Pan tá acabando porque vocês estão se baseando no quê? No número do morning show no YouTube vocês estão se baseando no mundo do Pingo nos Is do YouTube vocês estão se baseando no mundo do Linha de Frente no YouTube mas esse número não é nada comparado àquele zero ponto alguma coisa da televisão. Ó, vamos falar uma coisa mais séria aqui. A Jovem Pan não é TV aberta a Jovem Pan é TV fechada. Sabe o que isso significa no Brasil? Significa que ela é no máximo a terceira divisão do entretenimento. É isso. Porque a primeira divisão é quem? SBT Globo Record e Band a CNT CNT não é a Gazeta a Gazeta a TV Cultura já colocaram esses caras na segunda divisão a terceira divisão é a TV Paga a terceira divisão então quando a gente fala às vezes assim nossa a Pan tá batendo a Globo não é um bagulho tão foda assim porque a gente tá batendo as crianças da Globo a gente não tá batendo a Globo a gente tá batendo as crianças da Globo e só pra você ter a concessão pra trabalhar com esse público esse público já é muito maior que o da internet muito maior você entendeu? Então tipo assim às vezes eu vejo o pessoal falar assim mano a gente tem que ficar do lado do Pavinato? Tem tem mano porque o Pavinato foi macho pra caralho eu não seria macho do jeito que ele foi eu não seria se eu sou o produtor do Linha de Frente se eu sou o produtor do Linha de Frente nem fodendo eu coloco aquela pauta não coloco porque eu sei o Brasil que eu vivo eu sei que eu posso descer se eu descer e falar pro cara que ele tá com a porra do som alto ele me tira do meu apartamento e a gente tá falando de São Paulo viu? eu não tô falando nem do Rio aonde o cara senta na frente da sua casa com um fuzil desse tamanho e ai de você o cara que você viu crescer ai de você se olhar e ele achar que você olhou torto ele achar então tipo assim eu entendo eu entendo a pan de verdade eu entendo a pan de chegar e pelo amor de Deus Pavinato tô falando de telefone mas na verdade foi do ponto é que eu não sei representar o ponto então eu vou representar como telefone eu tenho certeza que no ouvido do Pavinato tava Pavinato pelo amor de Deus eu desliguei o som e desde que hora eu desliguei o som isso tá ligado sei lá desde que hora que eu desliguei o som tá rodando o som tá mas eu fiz alguma merda aqui que desligou o som não sei o que eu fiz aqui que desligou o som mas beleza tá ligado tá rodando normal tá rodando normal aí tá rodando normal aí ah tá eu fiz alguma merda aqui que desligou o som do nada mas o que eu quero dizer é o seguinte eu entendo o lado da pan entendo de verdade porque nesse momento aqui nesse momento a meta é o que? a meta é acabar com o bolsonarismo a meta a meta é acabar com o bolsonarismo a meta tá ligado? é a gente botar alguém no lugar do Bolsonaro quem pode ser essa pessoa? porque tem que ser alguém fechado com os nossos com a nossa com o nosso jeito de governar que é o jeito que eu vou dizer assim de lata assim o jeito Alckmin o jeito Tarcísio o jeito Zema o jeito sei lá Eduardo Leite o jeito Eduardo Leite o jeito Ratinho Júnior o jeito no lado esquerdo já seria o jeito ali do outro lá que é ministro do Lula o jeito ministro da justiça o jeito Flavio Dino o jeito aquele outro que parece galã da novela da 6 lá de Goiás o o caiado o jeito caiado tá ligado? porque a gente não quer mais esses caras bolsonaristas que cobram a gente no restaurante a gente não quer a gente não quer esses caras que a gente não pode viajar pra Europa a gente não pode andar mais porque antigamente o que o cara rico no Brasil queria fazer quando ele queria liberdade? ele ia pra Europa então o cara quer acabar com isso eles querem acabar com isso qual é o único veículo hoje fala a verdade no que eu vou falar agora qual é o único veículo hoje que dá voz pro lado direito? é a Jovem Pan é o único veículo hoje que dá voz pro lado direito o único o único ah, mas a Jovem Pan peidou peidou mesmo caralho da mesma forma que o negão peida que é isso a vida nego sai na rua aí fala pro cara irmão tu vai ficar fumando maconha aí na porta da minha casa caralho e aí e aí se o cara chamar os outros irmãos dele lá e falar assim quer saber você não sabe mais de apartamento sai do seu apartamento você vai falar o que? você vai falar o que pra esse maluco? é a mesma coisa da Jovem Pan sujeito homem pra caralho foi o Pavinato que segurou segurou o Rojão irmão Pavinato falou mano Pavinato foi macho pra porra porque no Brasil de hoje eu comparo o que o Pavinato fez eu comparo o que o Pavinato fez ao cara que na mesma situação que eu desce do apartamento dele bota a mão no dedo da cara que tá com o carro e fala mano abaixa essa porra aí é mano pede desculpa pede desculpa ao caralho dá na mesma no Brasil que a gente tá vivendo hoje porque você pode perder suas contas você pode perder o seu trabalho a gente tá vendo humorista perder trabalho por causa de fala de deputado a gente você pode ter suas redes sociais bloqueadas você pode ter sua vida vasculhada então os caras te matam em vida irmão você entendeu ah mas eu vou deixar de seguir a Pan não vou mais assistir a Pan porque eu não aguento mais e tu vai seguir o que a Globo tu vai assistir o que a Cultura lembre-se a gente está falando da terceira divisão da comunicação pode parecer um bagulho muito foda não que tá na minha televisão estou vendo meu irmão é a terceira é a terceira divisão da comunicação não se compara ao Ibope que os desenhos animados tem na SBT não se compara ao Ibope que aquelas mulheres do jogo do cavalinho tem na na rede TV na rede que seria já a segunda divisão da comunicação a rede TV não se compara ao Ibope que esse povo tem fazendo pregação não se compara ao Ibope não se compara esse Ibope irmão não se compara não se compara a gente tá acostumado a ver o negócio de internet o que que você pode fazer agora você gosta do pavinato siga o pavinato nas redes sociais dele enquanto ele ainda tem enquanto ele ainda tem porque quem é macho de chegar e falar eu vou segurar essa opinião olha o monarca aí que foi macho de segurar a opinião dele ah mas a gente tá perdendo isso e aquilo meu amigo a gente vive num país de 220 milhões de pessoas a gente pode dizer que politizadas politizadas eu diria que a gente tem 20 no máximo no máximo chutando alto 220 milhões de pessoas a gente tem hoje politizadas politizadas quando eu falo politizadas eu não tô falando de gente que tá ligada à política gente que entende gente que sabe o que um vereador faz gente que não é enganada por um vereador gente que não é enganada por um prefeito gente que não é enganada por um governador gente esse tipo de gente sabe que entende que entende agora que fala assim mano tá acontecendo isso isso e isso no Brasil 20 milhões no máximo no máximo se não a Globo News não dava 0.7 0.10 de audiência mano a gente tá falando da terceira divisão da comunicação a Globo News é isso esses malucos dão 0.10 é muito mais a Jovem Pan tipo assim ela pra alcançar a Globo no dia a dia ela tem que estar num assunto muito foda tem que acontecer um bagulho muito foda tem que acontecer um bagulho que tipo prenda as pessoas naquela comunicação porque senão a Globo é líder disparada as vezes a gente vê lá a Jovem Pan empata com a Globo na audiência não a Jovem Pan empatou com a terceira divisão da comunicação certo pra fazer uma analogia com o futebol pra o pessoal entender a Jovem Pan não empatou com o Corinthians não empatou com o Palmeiras não empatou com com o Atlético sei lá que outros times que eu também não manjo muito de futebol ela empatou com o com o Estrela tá ligado da Cidade Tiradentes com o Sedex quando a Jovem Pan vai bem ela empata com o Sedex que é o time do bairro lá da vila onde eu moro siga o Pavinato nas redes sociais segue o Pavinato no Twitter segue o Pavinato no Instagram segue o Pavinato segue a gente segue a Bárbara segue a Paula Marisa segue o o Kim Pavin segue a a a revista Oeste Fio Diário porque a gente a nossa comunicação tem que chegar nas outras pessoas que hoje estão assistindo o Globo tem que chegar nos outros 200 milhões de pessoas essas outras 200 milhões de pessoas tem que ficar politizadas cada um tem seu estilo o Kim Pavin tem o estilo dele onde ele faz o dossiê que é um trampo que eu só falei aqui que é muito foda que eu jamais faria deve dar uma trabalheira a monstra ali é dois dias de de gravação pra você fazer uma hora de trampo eu acredito tem a Bárbara que fala de um jeito mais tranquilo parece até o meu jeito de falar ela usa muito humor tem o meu jeito que faço a zoeira tem o jeito do Pavinato que dá aula eu falei disso aqui anteontem não foi, amor? foi anteontem que eu falei aqui eu falei, mano o Pavinato ele dá aula aula eu tive eu tive o privilégio de sentar em mais um linha de frente mais de um linha de frente junto com o Pavinato e vi um cara que é apresentador normalmente o apresentador não dá aula quem dá aula é um dos caras e ouviu o apresentador dar aula segue o Pavinato porque ele vai dar aula no canal dele segue o professor Marcelo Suano segue a Daniela Alves segue os programas da Jovem Pan irmão porque não tem outro canal fazendo isso hoje sabe por quê? porque a meta dos caras a meta dos caras tá ligado? é acabar com o bendito bolsonarismo o bendito bolsonarismo que é esse bando de idiota que pensa que a gente fica puto porque eles pensam porque eles questionam porque eles apontam o dedo na nossa cara e expõem a nossa hipocrisia o ódio o ódio da galera bolsonarista não tá no Bolsonaro sempre falei isso aqui o ódio não é do Bolsonaro o ódio é em cima de quem se diz bolsonarista ou de quem vota Bolsonaro ou de quem faz pergunta o bolsonarista faz pergunta o bolsonarista não aceita o bolsonarista não aceita nem que o cara de esquerda seja calado o cara de esquerda aceita o cara de esquerda agora tá aplaudindo é isso se fodeu o jovem pan ferrou com o Pavinato menos um menos um cai o ibope sobe o ibope do UOL sobe o ibope do Metrópole sobe o ibope de não sei quem o bolsonarista não o cara de direita não principalmente o bolsonarista ele não quer ver o outro calado ele quer ver o outro falar nem que seja pra falar merda pra ele poder apontar e falar tu tá falando merda seu idiota mas ele quer a liberdade do outro falando e é isso que deixa esses caras putos porque o bolsonarista vai pegar um vídeo da Natuza vai pegar um vídeo da Mirela Leitão vai pegar um vídeo da Daniela Daniela Lins vai trombar ela no pelourinho tá ligado no meio do esgoto que é onde ela trombou trombou ela outro dia vai falar e aí nega tá feliz fez o Hélio o cara é a quatro olha como tá salvador aí tá bonito pra você tá suave lembra desse bagulho o bolsonarista vai cobrar o bolsonarista vai cobrar ele vai lá e fala e aí da hora que você fez o Hélio o cara é a quatro e aí agora aqui e nós como é que fica nesse rolê e agora a gasolina o bolsonarista faz isso hein ele fala e aí agora e aí gasolina vai aumentar mas vai ser bom o bolsonarista faz isso então irmão ao invés de ficar nessa de ah eu vou acabar com a Jovem Pan não quero mais assistir a Jovem Pan e olha que eu sou um cara e olha que eu lucro quando você fala assim eu vou deixar de assistir a Jovem Pan eu lucro a prova disso é quantas pessoas tem na minha live hoje tem muita gente que tá porque quer ouvir minha opinião sobre o Pavinato e tem muita gente que tá aqui porque não quis assistir o Linha de Frente hoje e eu sempre disse pra Cleide que a gente perdeu um belo do Ibope quando o Pavinato assumiu o Linha de Frente que é no mesmo horário da gente sempre falei isso e sempre torci por ele sempre falei pra ele assim caralho Pavinato você é foda porque eu aprendo pra porra com você sempre falei bem dele aqui podia ser o cara que queimaria ele agora tá ligado porque aqui a nossa média da nossa live 1500 pessoas 1800 pessoas hoje a gente tá batendo aqui 5 mil pessoas 5 e meia tá ligado 5.600 pessoas tão assistindo a gente aqui 5.600 pessoas eu podia chegar hoje aqui e dar graças a Deus falar agora estouramos porra a gente pulou de 1.200 1.400 pessoas pra 5.600 porque o cara tá puto com a Jovem Pan o que que eu devia tá fazendo eu devia tá alimentando é isso aí irmão Jovem Pan morreu pra nós não irmão tá errado quem seria eu se eu fizesse isso e o Karma e o Karma linha de frente começou com o Ricardo Ventura depois veio o Carla Secato depois eu apresentei por uma semana depois voltou a Carla Secato depois saiu a Carla Secato entrou o Pavinato o Pavinato entrou minha audiência caiu por quê? porque ele é foda por isso porque ele é foda não tem outro nome não tem outro nome o cara é foda eu não tenho como competir com o Pavinato é outra linha é que vocês nunca viram ele ao vivo aliás vocês viram ele ao vivo mas tô falando assim no mesmo ambiente é muito louco ver o que a câmera não tá vendo ver a cabeça dele aqui ó parecendo que você tá vendo uma parra de engrenagem tá ligado? e a engrenagem tá papapá e a boca tá papapá e ele não para ele não respira e ele zoa porque ele manja muito do assunto porque é isso pra você zoar você tem que manjar muito eu fiquei feliz por ele eu fiquei feliz vendo minha conta bancária descer porque eu tava porque quando eu participava lá eu tinha o privilégio de estar do lado de alguém que tava me ensinando beleza minha conta bancária desceu mas a minha instrução aumentou por isso agora eu falo pra vocês mano segue o cara segue o cara nas redes sociais dele instagram twitter youtube a gente tá fudido irmão porque vai ser quatro anos macetando o Brasil tá indo pra bosta tá ligado? esse busão chamado Brasil tá indo de frente pro poste e os caras ao invés de trocar ideia com o motorista pra ele desviar os caras tão preocupados com um dos passageiros o tal Bolsonaro 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar dá só uma olhadinha nela aí fala pessoal dessa vez eu estou aqui com o canal boa noite esse daqui que é o canal que vai fazer você relaxar descansar e dormir cada vez melhor e esse canal faz isso utilizando o que? utilizando os sons da natureza como você pode ver aqui em inúmeros vídeos eu peço pra você que por favor dê uma chegadinha aqui no canal boa noite faz um comentário pois o seu comentário é muito importante pra que eles continuem fazendo um conteúdo ainda melhor se você quiser saber mais sobre o canal boa noite o link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo demorou? é nóis é nóis que é isso? é nóis que é isso?